Galera, se você quer comprar Minecraft original por um preço bem barato, passa aqui na Minecraft Story que tá, que é o meu link aqui na descrição, mano. Aqui eles vendem Minecraft original por um preço bem barato mesmo, ó. Como vocês podem ver, R$29,99, que tá em capa da Optifine por R$24,99, beleza? Após isso, é só você clicar aqui em comprar e tudo mais. E aqui tem duas opções de compra, ó, que é o PayPal e também o Pax Seguro, galera. O Pax Seguro dá pra vocês comprar pelo boleto também, ó. É só você clicar em comprar, confirmar, compra, e você vai se redirecionar pra esse site aqui, ó. Aí aqui você informa essa CPF e aqui é só você marcar a opção boleto, beleza, mano? Aí aqui você coloca seu nome, né, CPF, seu like e tudo mais. E é só clicar em gerar boleto, mano, que assim você vai poder imprimir seu boleto aí bem de boa, né, pra poder pagar aqui sua conta, beleza? E sua conta vai chegar bem rápido, mano. Então é isso, tá, cara? O site 100% confiável, é nóis, recomendo muito. Agora vamos pro... Fala, galerinha do YouTube, beleza? TG, Warcraft Kids, mais vídeo. Seguinte, mano, como vocês podem ver, eu estou aqui, normalmente eu estou aqui na Minigame, né? Hoje, mano, eu vim trazer pra vocês aqui mais uma parte aqui de BadJoyce aqui no canal, galera. Só que como vocês podem ver, velho, eu estou aqui com o nick diferente aqui no servidor, mano. TGWBR, ó, como vocês podem ver, tá bem ali na fileira do meio, né? Não sei se dá pra vocês ver o nick direito e tal, mano, porque eu tô sem tag aqui no servidor e tudo mais, cara. E seguinte, essa conta aqui é original, tá? Registrada lá na Mojang e tudo mais, mano. Foi a nova parceira aqui do canal que me deu, tá? Que é a Minecraft Story, galera. O link dela vai estar aqui na descrição caso você queira visitar lá, né? Eles vendem conta de Minecraft aqui, bem baratinho mesmo, mano. E seguinte, eles me deram essa conta aqui com capa da Optifine, ó, como vocês podem ver. E também outra conta aqui pra poder sortear pra vocês, mano, que o sorteio será realizado aqui em alguns dias, beleza? Então, fiquem ligados aqui no canal, galera. E seguinte, velho, eu queria ter registrado esse novo nick, né, que eu tô usando aqui no servidor, mano. Que no caso é o fake do TG, né? Porque, pra quem não sabe, ele é pirata, né? Só dá pra me entrar com ele aqui só aqui no servidor. Mas algum inscrito já registrou ele lá na Mojang, tá ligado? Esse exato nick aqui que eu tô usando agora no servidor, mano. Fake do TG. E, tipo assim, eu fiquei bem triste, né, cara? Porque eu queria muito ter registrado, né? Pra poder entrar em outros servidores, né? Como Hypixel e tal. Sem ter que ficar deslogando do Minecraft, né? Porque é muito chato, velho. Eu tenho que ficar deslogando do Minecraft e entrando na conta TG Walker só pra entrar em outros servidores. Isso aqui é só pro original e tal, né? E, infelizmente, deu ruim, né? Porque algum inscrito aí já registrou, beleza? Enfim, fazer o que, né, cara? E... não sei. Eu não sei se futuramente eu vou trocar esse nick aqui, galera. TGWBR, né? Porque eu tô pensando aqui em vários nick aqui pra registrar essa conta, né? Só que agora eu não posso mais registrar porque eu já registrei esse TGWBR, né? Eu vou ter que esperar só daqui a um mês, né? Trinta dias pra poder alterar meu nick novamente no servidor. E até lá eu vou pensar no nick bom aqui, beleza? Então é isso, cara. Vamos que vamos entrar aqui numa partida de Bad Rush, tá? Só queria avisar isso mesmo pra vocês aqui. Que futuramente eu vou... sei lá. Eu não sei se eu vou... Vou me decidir, né? Se eu vou ficar com esse nick aqui. Ou então eu vou colocar o melhor futuramente e pedir tag youtuber aqui nessa conta também, tá? Que aí... nessa conta aqui vai ser oficial mesmo, beleza, mano? E é nóis, parça. Então vamos que vamos aqui ser uma isolação e entrar aqui numa partida de Bad Rush. Beleza, mano. Esquame aqui na partida, velho. É o seguinte, cara. Ultimamente, vocês podem ver aí, né, que eu não tô postando vídeo aqui todos os dias aqui no canal. Como deveria ser e tudo mais. O motivo é o seguinte, cara. O motivo é porque ultimamente minha internet tá muito ruim, tá ligado? Só funciona quando quer, o dia que quer e tal. Enfim, isso que tá mais me impossibilitando aqui, beleza? De postar vídeo aqui pra vocês, mano. Não é por mal aqui, tá, cara? E eu já liguei várias vezes lá pra eles, né? Pra ver o que tá acontecendo. Mas só que eles não dão nenhuma solução, né, e tal. E se continuar assim eu vou ter que, né? Pedir uma internet nova, mano. Porque se continuar desse jeito assim não dá, velho. Enfim, espero que vocês entendam aí, beleza? A situação aqui. Só bora, né, filhão? Vamos que vamos roxar lá pro piscar, cara. Porque, né, a gente tem que chegar lá pra pegar a demeralda e tal. Pra poder bem que proteger a nossa cama, né? Sem enrolação, filhão. Só bora, mano. Estamos quase chegando aqui, ó. Vou precisar de mais bloco. Não vou pular agora não porque eu não vou conseguir voltar depois. Estão ligados, né, parça? Beleza, então, ó. Pegamos aqui mais itens. Ok. Vamos pegar mais negócio desse. E algumas madeiras também pra gente proteger a nossa cama por enquanto, tá ligado? Por enquanto a gente colocar uma proteçãozinha aqui. Se alguém vir aqui vai ficar mais difícil dele meio que quebrar a nossa proteção, né? Ok, ó. Vamos colocar esse aqui também. Agora a gente pode vir aqui de boa pro Fisch, vai. Beleza, mano. Acho que ninguém chegou lá ainda não, cara. Ok, acho que a gente vai ser os primeiros aqui, ó. Beleza. É isso aí. Acho que também é anticipante matar ele, né, velho? No PRP. Que nóis é loucão, filhão. Beleza, ó. Agora vamos voltar lá pra nossa ilha? Puts, tá vindo um cara aqui. Mano, beleza, matamos. Nossa, velho, que cara noiado. Será que ele tem proteção lá na cama dele? Nossa, ele tem proteção de madeira, mano. Vou tentar fazer uma loucura. Vou tentar matar ele, vai. Meu Deus. É isso aí, filhão. Nossa, não consegui sentar hit nele. Ô, louco. Mano. Beleza, matei. Agora vou quebrar a cama dele, vai. Vai, vai, rápido, rápido. Quebrei a cama. Ok, galera. Agora a gente mata, vai. Nossa, velho. É, ainda tem aquele tempo dele meio que se regenerar, tá ligado? Beleza, galera. Consegui matar o cara, velho. GG. Meu Deus do céu. Ainda tem aquele tempo, tá ligado? Tinha esquecido disso, mano. Dele meio que se, né, preparar. Eu não posso sentar hit nele. Mas tá de boa, vai. Agora, de repente, eu vou estar ali pra nossa ilha, ó. E meio que equipar melhor aqui a nossa cama e tudo mais. Isso aí, filhão. Eu vou tentar equipar com obsidian, mano. Isso que eu acho que vai ser o esquema aqui. Vou tentar pegar um pouco mais de obsidian. E meio que... Calma aí. Deixa eu pegar o machado também. Pegar mais minério primeiro, né? Agora eu venho aqui e pego... Calma aí. Primeiro eu vou melhorar a nossa geração de minério, cara. Porque eu acho que vai ser melhor, vai. Agora eu vou upar a nossa armadura. Ok. Mais um pouco de minério. Agora a gente vem aqui, né? Na ferramenta, machado. Putz, eu não consigo comprar ainda, cara. Tô com pouco ouro. Tá, vamos ver se dá agora, dá. Aqui, outro oito ouro. Agora a gente quebra esse aqui, ó. Vamos tirar esse daqui. Ok. Vamos jogar aqui. Né, galera? Vamos jogar sério, filhão. Aqui a gente tem que fazer como? Todas as estratégias certinhas. Que se não, já sabe o que acontece, né? Colocar os objetivos aqui certinho, ó. Coloca essa madeira aqui, pá. E pá. Beleza, filhão. Agora sim, a nossa cama tá protegida, mano. GG, parça. Agora a gente faz o seguinte, ó. Já vai direto lá pro fisco. Eu não quero perder tempo, não, cara. Porque os parça já devem estar pegando tudo. Esmeralda daqui, ficando fortão e tudo mais. E eu não quero ser o mais fraco da partida, não, né, cara? Então, a gente tem que ser ligeirão aqui, ó. Beleza. Tá, chegamos aqui. Nossa, tem um cara pegando aqui. Puts, velho. Nossa, mano. Vamos voltar. Esse cara tá estranho, hein? Meu Deus do céu. Esse cara tá muito estranho, galera. Esse cara do azul tá muito estranho. Olha o nick do cara também, velho. Meu Deus do céu. Eu não acredito que já tem um hacker na partida, velho. Ah, não, galera. Eu não acredito nisso, velho. Calma aí. Deixa eu pegar mais lã. Opa, minha espada. Ok. Nossa, galera. Será que esse cara é um hacker, velho? Meu Deus do céu. Se ele for um hacker, a gente vai ter que quebrar a cabeça dele logo de uma vez, velho. Porque senão, já sabe, né? Esse cara vai ficar chatinho o tempo todo. Puts, velho. Calma aí, galera. Vou pensar o que eu vou fazer aqui, velho. Tá, vou pegar um pouco mais de esmeralda. Nossa. O azul tá aqui também. Nossa. Meu Deus. Não sei que você tá retindo o cara de jeito, velho. Nossa. Beleza, matei. É isso aí. Agora eu vou tentar voltar lá pra minha ilha, vai. Porque eu não quero perder tempo aqui, não, mano. Ok. Vamos que vamos. Agora eu vou tentar fazer o seguinte. Vou tentar meio que upar minha armadura, tá ligado? Porque eu acho que a armadura é mais importante. Vamos lá, galera. Vamos que vamos ter frenético o bagulho, filhão. Já tem um suspeito hack na partida, né? Eu não sei bem se realmente ele é hack, mas... Tô suspeitando demais desse cara, velho. Então a gente, né? Tem que ficar equipadaço aqui pra... Já como? Pra saber se ele realmente é hacker. Se ele for hacker, a gente vai lá e mata ele, beleza? Isso aí, filhão. Vamos lá, galera. Se a gente morrer com essa armadura... Não dá nada não, porque vai spawnar novamente, né? Se não me engano. Se não spawnar, eu tô lascado. Beleza então, né, cara? Vamos lá. Onde é o William do hacker, velho? Onde é ele do hacker, galera? Deve ser aquela ali, ó. É, com certeza deve ser aquela. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá com bastante cuidado, que ele pode estar lá. Ou talvez não, né, cara? Beleza. Calma. Vamos lá, galera. Vamos quebrar a cama dele aqui. Ok. Ah lá, esse cara deve ser hacker mesmo, galera. Olha só. Ele matou todo mundo, velho. Meu Deus do céu. Quebrei a cama dele também, safado. Haha. Ué! Eu já venci? Ô, Luke, partida rápida foi essa, galera? Meu Deus do céu. Não deu nem graça, velho. Vamos pra mais uma. Beleza, mano. Nós entramos aqui em mais uma partida, velho. Só bora ganhar, galera. Seguinte, essa partida aqui vai ser um pouco mais louca, tá ligado? Não vou ficar muito em proteger a minha cama, não em tal, beleza? Porque aqui o bagulho é insano, filhão. Vamos que vamos, galera. Vou jogar aqui o Skywars mesmo, tá ligado? E é isso, né, cara? Vamos aqui, ó. Deixa pra cá que a gente tem que chegar ali pro... Né? Meio que pro meio ali e tal, galera. Se a minha voz estiver um pouco diferente, tá? Um pouco mais baixo de tal, é porque eu tô gravando aqui de madrugada, manos. Agora vai dar 2 horas da manhã, né? Tô com medo aqui de acordar o revizinho e tudo mais. Que revizinho só meio chato, tá ligado? Bora lá então, né, parça? Ok, ó. Vamos chegar aqui nesse gerador. Antes do fera aqui do lado. Ok. Pode ter um caminho aqui pra voltar, ó. Beleza. E tá, vou voltar aqui pra minha ilha rapidão. Que eu quero terminar a medida de me equipar ali, ó. Eu já venho aqui. E já coloco a armadura. Aí eu venho aqui, pego mais bloco. Cadê bloco? Beleza. E principalmente a espada melhor, cara. Porque, né? A espada não é muito boa, não. Isso aqui que eu não peguei também não é tão boa, não. Mas ajudei alguma coisa, né, cara? Beleza, mano. Vamos rushar. Vamos aqui, vamos. Que o próximo ainda tá protegendo as coisas dele. Eu acho que ele vai ser problema pra gente agora, não. Tomara que não, né, cara? Ok, vamos chegar ali, ó. Tem um gerador ali já. Putz. Esse mapa aqui é mó louco. Não tinha jogado aqui antes não, mano. Ok, vamos lá. Nossa, cara. Meu Deus, quase que eu morro. Putz, velho. Que bom que tinha esse bloquinho aqui, galera. Que me salvou. Meu Deus do céu, velho. Olha só, galera. Como é que é, velho? Por um ficar muito ligado aqui, na moral. Ok, vou tentar voltar pra minha ilha. Não, o cara não tá tentando rushar ainda não. Achei que ele poderia tá rushar já, tá ligado? Nossa, cara aqui já, velho. Nossa, velho. Não consigo acertar hit nesse cara. Meu Deus. Olha só isso, mano. Vocês viram? Putz, velho. Aí pegou os dois diamantes que eu tinha conseguido pegar. Esmeralda ali, no caso. Tá, vamos aqui. O jogo ainda não tá perdido, não. Tá perdido, não. Vou pegar mais bloco. Beleza. Espada melhor. Ok. Só bora, mano. Isso agora. Nossa, dei mole, velho. Mostra de boa, vai. Esse cara tá meio que me irritando de longe, tá ligado? Vocês são minhas, mano. Mas, sei lá, parecia. Tá, o parque ali tá meio que AFK, né, galera? Vamos tentar rushar lá na ilha dele? Aqui, né? Aqui, aí ele vai ser menos um time pra nós. Esse cara tá AFK sim, galera. Tenho certeza. Vamos aqui nele, então. Putz, agora eu acho que ele não tá mais AFK, não. Agora eu acho que ele não tá mais AFK, não. Não tá, galera. Meu Deus, eu achei que o cara tava AFK, mas não tá. Deixa eu quebrar esse aqui. Beleza. Isso tá com o no Void? Tá com o no Void. Aí, abate o final. Beleza. Agora eu vou voltar pra nossa ilha, tá ligado? Que eu preciso de mais bloco. Ou então não. A gente vem aqui na ilha dele, ó. Pega os blocos dele. Pega mais itens. Vamos aqui. Pegar mais isso. Aqui. Isso aí, meu fera. Vamos chegar aqui que... Minha cama tá com pouca proteção ainda, mano. Ok, filhão. Vamos lá. Pá. Poderia encantar a espada, mas... Eu acho que isso aqui vai ser melhor. Tá, vamos aqui também. Né? Consegui recuperar. Só bora, mano. Vamos que vamos, que ainda falta mais três times na partida. Um acabou de se matar sozinho. Só que talvez ele ainda... Nossa, aqui é um labirinto, velho. Esse negócio aqui... Meu Deus, cara. Aí aqui também... Nossa. Meu Deus. Beleza, matei. Nossa, não sei como, cara. Obrigado. Onde é a ilha dos caras? Tá, deixa eu... Matei, beleza. O branco deve ser ali, galera. Vamos tentar ir lá na ilha do branco. Aquela ali é a ilha dele. Ok, ele vai tentar vir, só que não vou deixar ele me matar. Nossa, ele vai me matar. Putz, velho. Caraca, eu dei oitmeralda pra ele, mano. Não acredito nisso, cara. Nossa, o cara tá aqui. O viagem tá aqui, mano. Ele quebrou minha cama. Desgraçado, mano. Nossa, velho. Putz, galera. Agora vai dar ruim. Nossa, não acredito, mano. Ah, não. Não posso morrer, não. Não posso morrer de jeito nenhum. Vou pegar tudo aqui porque... Vai dar mais jeito. Agora eu vim aqui pegar uma espada. Pego mais coisa. O que eu posso fazer, meu Deus do céu, tá? Vou vim aqui. Agora sim, galera. Agora o bagulho vai ser insano. Agora o bagulho vai ficar tenso, filho. Agora o bagulho vai ficar tenso. Se vim, vai morrer. Agora o bagulho vai ficar tenso. Galera do céu. Tá, vou voltar pra cá, ó. Que eu vou tentar pegar mais diamante aqui. Pra poder upar minha espada, tá ligado? Meu Deus do céu. Vai, vamos pra minha ilha. Voltar rapidão. Sem enrolação. Isso aí, galera. Só bora. Consegui ganhar essa partida aqui na moral. Vai ser uma grande volta que a gente vai dar. Nos caras. Filhão. Tá, a gente precisa de um pouco de ouro também, cara. Pra gente poder... Uma picareta melhor, tá ligado? Tá, vou vim aqui, ó. Pegar, sei lá, madeira. Não. Vou pegar mais isso aqui, ó. O ferro mesmo. Falta só mais... Isso, beleza. Aqui. Vou pegar a picareta. Só bora usar a cora, mano. Vamos que vamos. Isso aqui é pra meio que me trapar quando eu tiver... Né? Ovo do cara e tal, mano. Novo não. Isso aqui não é Giorg, né, TG? Na cama deles. Tá, vamos lá. O cara do branco não é bobo não, galera. Quase que me... Ele conseguiu me matar uma vez. Tá, o cara tá aqui. Esse verde é meio noob, velho. Meu Deus, quase que ele me mata. Meu Deus, velho. Ele é meio noob, mas quase que me mata. Isso é louco, filhão. Tá vendo só? Tem que pegar a maçã. Vou ter que voltar a pegar a maçã, mano. Senão você já sabe o que vai acontecer, né? Tá, vamos lá. Vamos que vamos, galera. Eu tô tenso, filhão. Eu tô tenso, mano. Meu Deus do céu. Realmente isso aqui é mais tenso do que SkyRars. Na moral. Se falar que não é, mano. Você tá mentindo demais. Tá, vamos lá comer. Ok. Pegar mais isso aqui, né? Porque eu não tenho muito o que fazer, cara. Poderia pegar a TNT, né? Eu vou pegar uma se pá que vai aqui. Né? A proteção de alguém tá sem obsidian. Sempre se ligando aqui também, ó. Tá, mais uma maçã. Ah, dá pra gente pegar. Só bora, filhão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Bora aqui, bora. E com esse tanto de diamante aqui, dá pra gente upar mais ainda a nossa geração ali, né, cara? Vamos tentar ver se a gente consegue... Começar a pegar a de merode daqui da nossa ilha. Que daí a gente já come. Pega bastante underpull, fica mais difícil de morrer, tá ligado? Caso alguém consiga atacar a gente no void, a gente... Ola pra... E aí fica um pouco mais safe. Ok, mano. Vamos lá. Vou pegar mais maçã. Sem protegido, mano. Sem... Dar bobeira, hein? Quero vencer a partida, filhão. Vou tentar, pelo menos. Tá, vamos aqui. Mais um pouco. Agora dá pra gente upar, vai. Será que a gente upa pro último level? Eu não lembro. Talvez sim. Só bora ver aqui, ó. Ok. Isso aí, galera. Nível 3 é o último? Não, ainda tem outro, velho. Tá, mas tá de boa. Tá upando bem mais rápido agora. Olha o tanto de coisa que a gente conseguiu aqui. A gente pode pegar um monte de... O quê? De bola de fogo. Esse aqui é muito bom. Não, esse aqui a gente pode pegar com ferro mesmo. Tinha até esquecido disso. Tá, vamos pegar mais maçã também. Maçã é muito bom. Nossa, já começou a ver esmeralda, galera. Ô, louco. Beleza, filhão. Agora a gente vem aqui, ó. Pega espada, pá. Tudo que a gente mais precisa. Preciso de mais um pouco pegar armadura. Ih, rapaz. Acho que vai ser GG, hein, galera. Pra gente. Se a gente não vacilar, vai ser GG. Meu Deus do céu, velho. Calma. Não tem maçã do capiroto, né? Podia ter, cara. Vai ser mais GG ainda. Ih, tá, velho. Calma aí. Beleza. Vou pegar só mais uma TNT? Só pra completar oito, velho. Ok, galera. Vamos aqui. Vou pegar a nossa armadura. Mas tá. Vamos tentar matar os outros agora que faltam. Que no caso é o rosa, né? O rosa, sei lá. E o branco, mano. O branco é... É meio bom no PRP. Então vamos se ligar nele. Tá, vamos ir pra cá. Aqui o branco deve ser pra cá, mano. Deixa eu dar uma olhada. Se ligar em tudo também, né? Aqui eu não posso dar bobeira. Bobeira de jeito nenhum, cara. Eu não consigo ver a ilha do branco. O branco deve ser ali, ó. O branco deve ser aqui, mano. Aqui, ó. Aqui tem o branco dele. Deve ser pra cá, né? Pode vir, filha. Nossa, meu Deus. Putz, velho. Putz, agora ferrou. Nossa, quase que eu morro. Ah, não acredito. Nossa, velho. Sacanagem. O cara acabou conseguindo colocar o golem ali, galera. O golem meio que me atrapalhou, tá ligado? Aí eu fui tentar fugir pra me salvar e tal. A gente tá que eu andropou que nem maluco. Acabou que eu caí do alto. Mas, enfim. Foi isso aí, tá, mano? Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado mesmo dessa partida aqui de Bad Ores aqui no canal. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim de Bad Ores aqui no canal, não esquece de deixar um like aí. Inscrever no canal se não for inscrito, tá, cara? Ativar o sininho, tá? Pra me trazer mais vídeos assim de Bad Ores aqui pra vocês. Esse vídeo aqui só foi mais pra mostrar pra vocês, né? Esse meu novo nick aqui no servidor e tudo mais. Enfim. É isso aí, tá, cara? Sempre que você ver esse nick aqui, né? TGWBR aqui no servidor, pode ter certeza que sou eu, beleza? É nóis. Muito obrigado, triste, do vídeo. Não esquece de deixar um likezão aí. E até a próxima. Valeu. Fui. E até a próxima.